A Palavra de Deus 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 Amém? A Palavra de Deus 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 E Deus A Palavra de Deus Ele A Palavra de Deus A Palavra de Deus Produziu A Palavra de Deus 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 Jesus A Palavra de Deus A Palavra de Deus A Palavra de Deus A Palavra de Deus A Palavra de Deus